Hora do vloguinho, hora do vloguinho, só que dessa vez eu espero que eu esteja postando no canal certo Porque eu postei o vídeo no canal principal e postei nesse canal aqui também O mesmo vídeo, na hora do vloguinho Cidadão, anda logo, cidadão, pelo amor de Deus Rapaziada, cidadão perdeu o bebê ontem Beijou na boca pela primeira vez Qual a sensação, Eduardo, de beijar na boca pela primeira vez? Hã? Ficar explanando por aí? Não, ficar explanando não, conta aí pra mim, conta aí pra mim A sensação de ter beijado na boca pela primeira vez Não, a galera quer saber, é sério Como é que você fez com a cacá nega? Fala, fala, fala pra mim Você pegou a nega, deu aquele abraço, ó Foi? Conta aí pra nós Como é que foi o sistema? Calma aí, cara, não fica rindo não, conta pra nós Sabe qual vai ser o título do vloguinho? Eduardo perdeu o bebê Primeiro beijo na boca de Eduardo Chegou aqui todo felizinho, rapaziada Todo feliz, todo alegre Pai Eu peguei a menina, deu um beijo na boca dela Por Deus Por Deus, deu um beijo na boca dela Rapaziada, eu espero que eu esteja postando esse vídeo aqui no canal certo Porque se eu postar no canal errado de novo Eu vou ficar muito pistola Viu? Hora do vloguinho E as novidades Deixa eu botar meu óculos aqui, rapaz Deixa eu limpar aqui Parece que tá Tá meio embaçada aqui a câmera Tá, tá meio embaçada Hora do vloguinho com especial Beijo de Eduardinho Primeira vez do meu filho beijando na boca Eita O que foi, Cid? Cid, conta pra nós aí Como é que foi a experiência Tu gostou? Não, só fala se tu gostou Tu gostou? Gostou? Gostou ou não gostou? Putz, não Não, não quer saber Pô, se tu gostou, não Não viu, não viu na hora Por que não viu? Não, não vi porque eu não tava na hora Me conta aí, como é que é? Foi escondido? Não Não, foi escondido Deve ter sido escondida a mãe dela, né? Viu mesmo Duvido se a mãe dela viu Não, cidadão Bora, bora Não, nós quer saber aí, Cid Bora, BC Tu podia gravar pra nós Posta na hora do vloguinho Cidadãozinho beijando na boca, rapaziada Dá pra entender um negócio desse? Tu tá com quantos anos, Eduardo? Doze Com doze anos beijando na boca Olha as ideias, rapaziada Olha as ideias, meu Deus, mano Eu com doze anos nem pensava em beijar na boca Eu tava capinando um lote Eu tava brincando Eita Prelocidade Minha babosa Tem que mostrar de lei Hora do vloguinho Cidadezinha tranquila Hoje Porque dá final de semana Parece que o pessoal começa a tocar o terror Não dá pra entender Ó Ali É onde mora o cara da madeireira Que tava me dando dedo Eu quero que ele apareça aqui Que ele vai Hoje ele vai ter o dele Aquele lá na frente de bicicleta vermelha É o véio O véio é gente boa pra caramba Eu gosto do véio Ó Eu vou gravar esse vloguinho aqui no celular Já vou enviar E vou levar a câmera Vou levar a câmera pra gravar a hora do vloguinho lá na loja Hora do vloguinho lá na loja Rapaziada Eu tô pensando se eu posto Dois Três Ou quatro horas do vloguinho O que que vocês acham, rapaziada? Conta pra mim O que que vocês acham? Quantas horas do vloguinho você acha que eu devo postar? Ó o beijador Esse é O beijador O rapaz de doze anos que acabou de perder o bebê O primeiro beijo da vida dele Quem diria? Quem diria? Ele Eduardo Boca, boquinha O beijador da estrutura Um jogador de free fire Beijador de boquinha Tu vai aonde? Tu vai aonde? Tu vai lá beijar a mina de novo Meu Deus, mano Ah, já pega esse cortador aqui, ó Pegar pra cocer o quê? Pegar pra cortar a unha A unha tá grandona, já tem que cortar O meu avô pegou meu boné, mano Teu boné é vermelho? Por que que ele pegou? Oxe, eu vi o teu boné vermelho lá na loja? É Tá lá na loja Usa esse aqui, ó Esse aqui é top As novinhas vão se apaixonar Aí, ó Não é não, rapaziada? Olha aí Olha pra cá As meninas não piram no cowboy As meninas piram no cowboy, rapaziada Ficou chique Ó, olha pra cá Caraca Ô, sabe o que você tá aparecendo? Não tem aquele chapéu do Stepan Que uma massa que o pessoal coloca? Ah, aquela lá do... Tá igualzinho Aquela massa que eles... Azul? Preta? É, preta Aquela massa que eles colocam O chapéu do Stepan Que tá igualzinho Depois tu olha na hora do... Aí, ó Pronto, dá pra você olhar aí agora Olha aí De longe, ó Então é isso aí, rapaziada Eu vou ver o que eu vou fazer Se vocês gostarem da hora do vloginho Que eu postei Lá no canal principal Eu vou continuar postando Eu continuo postando lá pra vocês A hora do vloginho Caso contrário Ela vai ficar só pra live mesmo Igual eu faço Ela é só live E a hora do vloginho No outro canal Ontem eu postei errado Postei errado Tanto é que nem pegou Tantas views assim Acho que não deu nem 300 views Com um canal de 100 mil inscritos Não pegou nem 300 views A hora do vloginho lá Mas algumas pessoas gostou Algumas pessoas falaram que gostou Mas vamos analisar esse projeto Vamos analisar Enquanto isso A hora do vloginho Vai ficar aqui no canal secundário Beleza? Vai ficar aqui no canal secundário É vloginho sem edição Do jeito que eu gravo Eu já envio pra vocês Pra mim me aproximar Mais e mais de vocês Pra vocês se aproximarem de mim E vocês saberem mais um pouco Da minha vida Do que anda acontecendo Na minha vida Beleza? Então Deixa eu ver o que mais O que mais que eu tenho que lembrar aqui Ah Lembrando que eu tô voltando pra academia Vai ter muito vloginho também na academia Mostrando as minas da academia Então é isso aí Até a próxima hora do vloginho Tchau 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 Tchau